O Hospital Regional de Três Lagoas está pronto, o governo do estado já entregou a estrutura do hospital para a organização social que vai administrar o hospital, que é a Água, o Instituto Água, que foi o vencedor da licitação. Eu conversei com o diretor-geral do hospital, o Demetris de Lago Pareja, ele que veio de Ponta Porã, onde também administrava o hospital de lá, que também é administrado por esse instituto, pela organização social. Ele veio para Três Lagoas assumir esse desafio, aceitou esse desafio e a gente conversa então com ele agora para saber um pouquinho mais a respeito do funcionamento do hospital regional, sobre esse processo de contratação, quais serão os próximos passos a partir de agora. E já estamos na fase de implantação realmente. Esse é um hospital que não vinha em funcionamento, vai ser dado o início a ele. Então ele carece de algumas outras etapas na implantação dele. Então nós vamos, dentro do nosso projeto de trabalho, dentro do plano de trabalho, existe um planejamento, um processo para implantação plena do hospital. Essa implantação plena, ela tem algum período de tempo, a gente estima pelo menos uns 5 a 6 meses, se não, por contrato a gente teria até 8 meses. Mas com certeza isso deve ser antecipado. A nossa pretensão inicial, já em junho, está fazendo a contratação, a efetivação dos funcionários, a recepção dos funcionários. E a partir de 15 de junho já ter toda a parte ambulatorial em funcionamento. Porque dia 15 de junho foi o prazo divulgado para o início do funcionamento do hospital. O processo de contratação, ele deve se dar antes? Isso. Nós estamos a partir de... Essa semana ainda, nós já estamos publicando no site, no sítio eletrônico da instituição, do Instituto Aqua, institutoaqua.org.br. Já vai ter ali o local para aqueles pretendentes aos cargos fazerem o seu cadastramento. E aí serão chamados, ali já vai haver uma pré-seleção e serão chamados para entrevista aqueles que forem pré-selecionados. E de tal forma que nós temos agora o resto de abril e mês de maio para a equipe de trabalho ser montada e organizada para que em 15 de junho, primeiro de junho, na realidade, nós queremos iniciar, fazer todo o treinamento, pelo menos 15 dias para treinamento de cada funcionário que adentrar a unidade. E aí, a partir de 15 de junho, ter o trabalho. Então, nós temos esse período de tempo aí, com tranquilidade, a gente vai fazer essa seleção. Mas, a partir dessa semana, já o pessoal pode procurar no site, institutoaqua.org.br. Já vamos ter ali a seleção para Três Lagoas. E vocês vão começar essa contratação de 500 funcionários, que foi o que foi divulgado, já de imediato ou vai ser em etapas? Sim, vão ser como o processo vai ter de implantação, ele é paulatino, né? Nós vamos fazer essas contratações também, obviamente, que não temos como contratar todo mundo e disponibilizar. Tem alguns setores, como o administrativo, que você já vai precisar de ter praticamente todas as funções ocupadas. Mas, enfermagem, por exemplo, a própria medicina, os próprios médicos, a gente vai contratar conforme for a venda e a implantação. E o processo de eleição, o próprio instituto faz ou vocês contratam uma empresa para fazer esse processo? Não, o próprio instituto faz. Nós temos toda a estrutura. O Instituto Aqua hoje tem mais de 9 mil funcionários no Brasil todo. Então, é uma instituição que tem já um no-hall bastante grande nisso aí e é feito pela própria instituição. Vocês, inclusive, já têm experiência nesse ramo aqui em Mato Grosso do Sul mesmo. O senhor, por exemplo, era responsável pelo hospital de Ponta Porã. Sim, tivemos a grata satisfação de estarmos em Ponta Porã nesses últimos três anos. Fizemos dia 29 de março, três anos lá. E deixamos o primeiro hospital 100% SUS acreditado, nível 1 da Organização Nacional de Acreditação. E o 16º no Brasil. Então, é uma unidade que ficou, nós pegamos ela em uma situação de calamidade mesmo, de terra arrasada. E deixamos, ao longo desses três anos, praticamente com o mesmo financiamento, enfrentando uma pandemia, deixamos a unidade perfeitamente habilitada para ser uma sede de micro região. E ainda tivemos a alegria de ser o primeiro hospital 100% SUS acreditado do Estado. Bom, a gente sabe que para administrar um hospital não é fácil, né? A gente, enfim, acompanha o trabalho de vários hospitais. Qual que é a receita para dar certo? O primeiro passo é ter uma disposição política. E Mato Grosso do Sul está nesse momento. A gente encontra seriedade na secretaria, inicialmente na pessoa do Geraldo Rezende e agora, atualmente, na pessoa do Flávio Brito, do próprio governador, existe essa vontade política. Havendo essa vontade política, Mato Grosso do Sul tem lançado mão da melhor forma de contratação, que é a melhor forma de gestão hospitalar. E eu sou um amante do SUS, entendo o SUS como praticamente perfeito, mas a melhor forma do SUS atingir essa perfeição, infelizmente, não é com a gestão pública. A gestão pública, dizia um professor meu, que é besorro voando, vai bater a cabeça e ficar com as perninhas para cima. E, então, o Estado do Mato Grosso do Sul tem essa vontade política, já desde aquele processo de regionalização. Essa aqui é uma unidade que vai ser sede da macro-região de Três Lagoas. Então, você tem todo um sistema regionalizado funcionando. E a gestão, então, com essa vontade política, associada com o sistema de gestão saudável e com uma OS, com capacidade e competência, como o Instituto Aqua tem demonstrado, a receita do dar certo é essa. Juntando essas três coisas, normalmente dá certo. Tem muitos imprevistos, mas quando há vontade política, aqui no Mato Grosso do Sul, nessas pessoas que eu citei, no governador, até o Riedel, tem ajudado muito. E com todos esses atores investindo com vontade política, mais um sistema de gestão que é efetivo. E com uma entidade que faz gestão realmente, a gente consegue, tenho certeza, que nós vamos ter um hospital aqui de excelência e vamos buscar o segundo hospital 100% SUS acreditado no Estado. Então, aqui não vai ter convênio com o particular, vai ser só SUS? Sim, aqui é uma unidade SUS, mantida pelo Sistema Único de Saúde, pelo Estado, e de forma nenhuma se admite qualquer forma de pagamento ou de qualquer... Aqui é 100% SUS, hospital e vamos ser hospital escola também. A nossa pretensão, um outro viés importante para essa unidade aqui é ser hospital escola. A Universidade Federal tem o curso de medicina e precisa, nós temos uma estrutura, foi muito bem feita aqui, tem salas de aula, tem todo um anfiteatro com mais de 200 pessoas e toda a estrutura para a gente ser hospital escola também. Então, nós vamos trabalhar e vai ser a unidade mais importante da macro região sanitária de Três Lagoas e uma unidade que vai também ser campo de estágio para os alunos de medicina e de enfermagem da Universidade Federal. Como que as contratações vão dar início a partir dessa semana? Para o começo, para esse início de funcionamento, quais são os serviços que serão oferecidos? Serão em etapas, né? Sim, nós temos um cronograma de implantação. Esse cronograma inicia com o atendimento ambulatorial, que é o atendimento que não envolve a internação. Consultas ambulatoriais, pequenas cirurgias e até que você passa a ir a fazer as internações. As clínicas básicas serão todas elas atendidas. Vai ser uma unidade de média e alta complexidade. Na plenitude da unidade, nós vamos fazer até a teremodinâmica aqui. Então, todo o cateterismo, todos esses procedimentos de alta complexidade em cardiologia, a gente vai fazer aqui. Então, inicialmente, nós vamos começar com a implantação do ambulatório. Um ambulatório com várias especialidades, com várias especialidades médicas, né? Fisioterapia, vamos ter uma boa estrutura em fisioterapia também. E, então, o primeiro passo, respondendo a tua pergunta, vai ser a implantação desse ambulatório grande de especialidades. Quando aqui começa a funcionar como um todo? 15 de junho. Então, aí diga depois, os próximos passos. Plenamente, a gente tem, por contrato, até oito meses. Mas eu tenho certeza que, bem antes disso, a gente já vai estar fazendo internação e serão em torno de 600 internações entre média e alta complexidade. 609 internações nós temos por contrato. E isso é bom que se diga também. Nós temos um contrato, a organização social, ela tem um contrato com metas. Então, ela é avaliada por essas metas e a gente exige o cumprimento, o Estado nos exige o cumprimento de cada uma dessas metas. Uma dessas metas é fazer mais de 600 internações por mês entre média e alta complexidade. E isso na plenitude do atendimento. A respeito de contratações de médicos profissionais, vocês acreditam que vai ser fácil essa contratação? Vai ter médicos suficientes, profissionais suficientes para essa demanda? Uma boa pergunta. Mas a gente tem, dentro da expertise do Instituto Aqua, nós temos já, são quase 30 hospitais que a gente ministra no Brasil. Então, a gente não faz a contratação direta do profissional. Nós contratamos uma empresa que vai por blocos de serviços contratar os profissionais. E essas empresas são empresas grandes que têm 200, 300 profissionais. E uma vez que elas manifestam interesse em pegar um bloco de serviço aqui, se for necessário, elas trazem de fora o profissional. Normalmente, o profissional da cidade mesmo consegue atender. E...